FIGUROU UMA MEDALHA DE PRATA DE SÃO JORGE NO SEU SONHO NO CAR DESTE VÍDEO TEM UMA PLAYLICE SONHES COM SÃO JORGE DEU UMA OLHADA PORQUE OS VÍDEOS VEM A SOMAR NA BUSCA PELO AUMENTO DO SEU SABER UMA INTERNATA COMPARTILHOU CONOSCO O SEGUINTE SONHEI COM UMA MEDALHA DE PRATA DE SÃO JORGE MUITO GRANDE POM A COR PRATA PODE SER REMETIDA A CONFRATERNIZAÇÃO O TAMANHO GRANDE DA MEDALHA PODE SER LINCADO A APROVAÇÃO VOCÊ ESTÁ LIDANDO BEM COM ASSUNTOS PARENTAIS E FAMILIARES SONHAR COM SÃO JORGE É MUITO POSITIVO PORQUE ELE É UM ARQUÉTIPO DO BEM CONTRA O MAL SÃO JORGE ERA MUITO HONESTO E ELE CONSTITUIU ESSE ARQUÉTIPO NÃO PRECISA SER CATÓLICO NÃO PRECISA ACREDITAR EM RELIGIÃO NENHUMA PRA SE BENEFICIAR DA FIGURA DE SÃO JORGE PORQUE TODA COISA ANIMADA OU INANIMADA TODO DESIGN CONSTITUI UM ARQUÉTIPO EM SI TODO ARQUÉTIPO É CARREGADO DE MENSAGEM SUBLIMINAR DE INFORMAÇÕES NADA ESTÁ PARADO NO COSMOS, TUDO VIBRA ESSA É QUE É A VERDADE E AS INFORMAÇÕES DE UM DESIGN ELAS ENTRAM EM RESONÂNCIA COM O SUBCONSCIENTE DA PESSOA E PASSA A INFLUENCIAR A PSIQUE DA PESSOA QUANDO VOCÊ VISUALIZA A IMAGEM DE SÃO JORGE O SEU SUBCONSCIENTE ESTÁ RECEBENDO COMANDOS PARA COMBATE A COISAS NEGATIVAS ISSO TUDO É NA AUTOMATICIDADE SEM VOCÊ PERCEBER QUANDO VOCÊ TRABALHA COM ESSE ARQUÉTIPO DE SÃO JORGE SEJA ATRAVÉS DA IMAGEM DELE NA SUA CARTEIRA SEJA UM QUADRO NA PAREDE DA SALA DA SUA CASA OU SOB QUALQUER OUTRO ASPECTO O FORMA VOCÊ É SIM BENEFICIADO MUITO POSITIVAMENTE PORQUE SÃO JORGE É UM ARQUÉTIPO DO BEM FAZ A REPRESENTAÇÃO DO BEM CONTRA O MAL CONTRA O PODER QUE COMANDA TODAS AS COISAS CONTRA A MATRIX TAMBÉM TÃO ALEGRE-SE E AGRADEÇA DE CORAÇÃO E CUIDE PORQUE SE VOCÊ TEM ALGUMA LIGAÇÃO COM SÃO JORGE É BOM CONTINUAR MAS CONTINUAR DE UMA FORMA MUITO PURA E ARQUETÍPICA VOCÊ NÃO PODE COMEÇAR A MISTURAR A IMAGEM DE SÃO JORGE COM MACUMBA COM FEITIÇO COM ESPIRITISMO COM A SÉREA DE COISARADA ESPIRITAL E RELIGIOSA VOCÊ NÃO PODE FAZER UMA SOPA TRABALHE NA FUNÇÃO ARQUETIPO PARA QUE VOCÊ TENHA ISENÇÃO PARA QUE VOCÊ NÃO SEJA VINCULADA A NADA SORRATEIRO OU NEGATIVO AQUI EMBAIXO NA DESCRIÇÃO DESTE VÍDEO VOCÊ GOSTOU DO QUE SENTIL A EMOÇÃO FOI POSITIVA VOCÊ NÃO PODE FAZER UMA FUNÇÃO É MELHOR AINDA O SONHO MAS EM SÍNTESE ESSE SONHO FALARIA DE APROVAÇÃO VOCÊ PODE ESTAR CRESCENDO NA VIDA POR ISSO QUE A MEDALHA ELA ERA MUITO GRANDE E REALMENTE SE VOCÊ OLHAR PARA SUA VIDA EXISTE UMA DIFERENÇA MUITO GRANDE ENTRE O QUE VOCÊ ERA E O QUE VOCÊ ESTÁ SE TORNANDO E MUITO POSITIVAMENTE PORQUE O ARQUETIPO DE SON JORGE É MUITO PRODUCENTE É MUITO POSITIVO AGORA EU QUER QUE VOCÊ ALARGUE UM BELO SORRISO NO SEU ROSTO PORQUE QUANDO VOCÊ VEM PARO MEU CANAL SEU PAVILHÃO MENTAL VAI CLAREANDO MAIS E MAIS À MEDIDA QUE VOCÊ SE PERMITE SER ILUMINADO PORQUE O ESCOPO DO MEU TRABALHO PROSPECTA BEM PARA TODOS O AMOR CRISTÃO QUE DESCONHECE LIMITES E FRONTEIRAS TÃO SOMENTE POR ESSE PODER DE EMPATIA CRISTAN DIVINA VOCÊ SAI DO MEU CANAL PODEROSO, PREPARADO COMO UM CAVALO DE CORRIDA PRA VENCER, PODE TER CERTEZA OBRIGADO POR SUA LIKE SE INSCREVA NO MEU CANAL E ATIVA O SININHO PARA ME SEGUIR PORQUE QUEM ME SEGUE, SEGUE O BEM E BOTE UM SORRISO LARGO NO SEU ROSTO PORQUE SE VOCÊ CHEGOU NO MEU CANAL PROVA QUE VOCÊ VOCÊS SÃO SIM OS SONHADORES MAIS AMADOS DA VIA LÁCTEA PORQUE O MEU TRABALHO EU FAÇO SEMPRE COM MUITO AMOR MUITA GRATIDÃO POR ASSISTIR AOS MEUS VÍDEOS